O Rafael mandou boa noite bebezinho Só fortalecendo sempre o melhor podcast de todos E ajudar o bebezinho a voltar com aquela força E Tinho, queremos sua opinião sincera Top 5 de cada categoria do Olimpio De cada Vamos de Open, Men's e Classic Vamos do feijão com arroz E o 212 também, né Nosso Fabricinho tá lá, né Precisando do Moraes, vai ter uns BR foda lá Vamos de Open primeiro Cara, Open eu acredito no Dereck Lonsford Certo O Rad Chopin, segundo Dauda, em terceiro O Bebezinho lá Nickzinho, em quarto Aí quinto, cara Eu tô em dúvida se o Se o menino lá vai ficar, cara O Andrew Jackett É Eu acredito que o Andrew Jackett Há essa evolução Atleta da Seto, né É Essa evolução que ele trouxe agora Pode ser Ele é um estético grande e fibrado Então Clássico Mas assim, Ed, você usa pra Eu saco doitinho O Rad fica em segundo Pelo Shape Ou porque ele é Olimpio? Pelo Shape A gente já teve essa conversa no passado Verdade Pelo Shape É que eu falei O Shape fala por si Você falou que ele Foi o Ed Falou que ele não falava Eu falei O Shape fala por si Ele é muito bom Ele já tá muito seco também Só que eu acho que ele não segura o Dereck esse ano mais não Não tem conta É Mas não duvida Não duvida Mas eu ainda aposto Tem uma chance ali Mas Eu aposto no Dereck Tá bem, né? Tá todo mundo apostando no Dereck Clássico Eu vou fazer uma Eu vou ser ousado aqui Sebum Ramon Urs O Eu vou ser ousado Eu vou pôr o Fabinho E o Ruff Diesel Foi pouco ousado já Foi Já tão colocando ele em terceiro aí Como é que é? Teve gente colocando o Fabinho em terceiro Depois do show É que eu tinha esquecido do Summer Filtro também, né? Ah, mas eu acho que o Summer Filtro não pega ele não Não, três também acho que não Mas como é que é que ficou, tio? Desculpa É, o Sebum Sebum Ramon Ramon Urs O Fabinho E o Ruff E o Summer Filtro e o Zanka Que posição você acha que vai Ah, o Zanka eu ainda acho que Pra ficar bem ali top 10 mais ou menos Top 10? Top 10 Isso, entre o oitavo e décimo É a mesma aposta do ano passado Se verem ele Eu acho que ele pega entre oitavo e décimo Eu falei aqui com o Pacho Talvez o que falta pro Zancanelli Fazer o que o Fabinho fez Pegar um cara grande lá num campeonato lá fora E causar impacto Porque quando chega ali no line-up do Olimpia É muito foda chamar atenção E ele puxar aquela condição que ele trouxe no Contra o Ramon No Expo Super Show Nossa E eu não acho que o Fabinho consegue pegar o Urs? Cara, acho que ainda não Porque o Urs é completo Entendeu? Ele tem cintura boa Perna A perna do Urs Do lado da do Fabinho Vai gritar A separação muscular Entendeu? Que é o que falta pro Fabinho Isso Que é o que falta pro Fabinho Falta sim Pra ficar 100% Melhor esses braços? Eu espero, né? Porque é bem ruinzinho O braço do Urs E aí do lado do Fabinho Ele vai tipo Penar um pouquinho Mas ainda assim Eu acho que o conjunto em si No geral, né? É, no geral E a 212 tinha? A 212 eu continuo fazendo a mesma aposta Do campeão Clarida? É, Clarida O Ângel Cadeirão em segundo Terceiro aí Cara, é que o Kamal é muito bom Mas eu ainda acho Que dava pra o O Moraes avançar Pelo menos quarto ou quinto E o Keone, né? É que o Keone Eu acho ele muito soft, velho Ele é muito Tem aquele aspecto macio Sim Então ali eu jogaria ainda o O Moraes na frente do Keone Caralho Eu acho que tem que valorizar A condição que o cara Também eu acho E outra, né? Ainda mais no 112 Que não entra um cara embaçado Ou ruim Só o Pix... Pix Canani Pix Canani Pix Canani Só o Pix Canani De resto Do top Do 1 ao décimo Todo mundo Tá na condição extrema Ah, e eu jogaria o O Fabrício Eu acho que o Fabrício Pega a top 6, né? Eu acho que sim Se ele chegar igual Que é uma estreia Não é 200 É, eu acho que o Fabrício É, o Fabrício É mais plausível Fica em sexto Quinto É Eu já ia falar De quinto a sétimo É, se ele chegar com aquela Mesma condição Pacho aqui Pulou na bala Que ele fica em terceiro já É, potencial ele tem Que potencial tem Ó, se ele botar A condição do Moraes Ele briga com... Não, é título Ele briga com o título Pelo título É indiscutível Isso na minha opinião É, se ele conseguir Pôr a definição É, agora aí... No Moraes ele é título Agora aí Não é de um ano pro outro É Ele não vai conseguir isso Da última competição Pra agora Mas na hora que ele acertar É título Na minha opinião Porque eu acho que nem o... Nem o campeão O Clarida Eu acho que nem o Clarida Pega, segura Na hora que ele acertar A condição Digamos assim O Fabrício e o Clarida Na mesma condição De pele e densidade Eu acho que o... O Fabrício ainda Arrastaria ainda Os dois é a mesma coisa Em altura Só que o Fabrício ainda É um pouco maior, né? Em peso Sim Entendeu? Então eu acho que os dois Na mesma condição O Fabrício briga pelo título O Fabrício acho que Mais monster, né? Sim, sim Dorsal em blocada também Nossa Muito potencial o Fabrício tem Muito, muito Demais E Mens? Mens eu vou fazer Uma aposta também Bem, eu acho Que o Eileen Banks Cara, você acredita Que eu queria ver O Eileen Banks O... O Brandon Hendricks São que eu acho Que não sei se o Brandon Vai segurar mais Mas eu ainda vou colocar ele lá E eu acho que o Edivan Pode ficar à frente Do Diogo esse ano Aí eu colocaria Edivan Diogo E o quinto colocado Cara Eu vou te falar Que É difícil até Eu pensar Nos nomes Vitor Chaves Eu acho que ainda não Mas tem chance É Mas tem chance Brasileiros Tem chance Tem chance Tem chance Todos tem Mas sinistro É o mais que a gente Não colocou aí Quem que vai Deixa eu olhar aqui Qual que foi o... E aquele cara O Emanuel Emanuel Hunter Pode ser também Mens Fisica Olimpia Eu sei que o... Emanuel Não é o brasileiro não É o outro É Emanuel Hunter É Emanuel Hunter É Emanuel Hunter Ó Top 10 foi o Banks O Hendrickson Montenegro Charge Grant Edivan Kyron Holden Ryan Terry Corey Morris O Bilal Vizinho O seu atleta favorito O Al Bilal E o Ferguson E temos a volta De Jeremy Buendia É mas eu não... Não vai dar pro cheiro Nem sendo o Buendia Não vai pesar o nome? Eu acho que não Eu acho que ali É de oitavo pra trás E olha lá Se ele pegar o oitavo ainda Ali Esquerinho Lima Esquerinho Lima Tem o... Ó O Kaique O Kaique O Victor Chaves É que o Kaique Ele tá muito grande velho Eu acho já Pra categoria Mas ele tem 12kg Pra pôr Mas esse peso aí Esses caras Cara Esses caras Não vão nem levar Em consideração isso Pô Aí vamos ver A proporção da pânia Vocês querem apostar o que? Como aqueles caras Que tem dois pontos de apoio Vai ganhar Não é sério Eu também acho Os caras falam assim Ó Não vamos mais valorizar braço Aí dá apoio Com o cara que ganha Com os braços Desse tamanho aqui Ó Depois que o Tyler Anunciou Que braço Ia desfavorecer A próxima competição O cara ganhou Com os braços gigantes Eu até fiz um vídeo Tipo assim Não Não vamos mais Vamos punir o cara Que tiver o braço grande Próximo campeão Cara com o braço grande Com o braço enorme Ó O próprio Edivan Tem um puto no braço E outra Acreditem Quando eles começarem A olhar a proporção da perna Vai ter bojo pra caramba Nessas bermudas Anota o que eu tô te falando Vai ter que ser inspecionado É Vai ter que ser inspecionado Vai rolar bojo Vai rolar bojo O Kaique gosta De causa da polêmica Ele fala Ah Vocês não sei Porque vocês me enchem o saco A água da Clássica Mas Toda a tonalização Tá O quadrispe E profundo Cortado E outra Cara Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Não gostar do Kaique Né Não tem como Não gostar do Kaique Mas porra A ruim é você Tá falando pro Clássica Descer pra Mendes Né É claro Né Agora você tá falando pro Clássica Pro Mendes Que ele tem que ir pra Clássica Porra É um elogio Imagina Imagina agora Não Não fizeram esse exercício Se pra Mendes Que ele tem 12 quilos Imagina pra Clássica Que é o do Amador E o Kaique seria 17 Quanto ele é médio Não Seria 17 Porque O peso da Da Clássica e Amador É o da Mendes profissional O Kaique Até um Até um Até um 8,5 Será Ah Se ele meteu Na Clássica 106 Se ele meteu O Horst Até um 8,8 É 109,800 É que assim ó Se ele falou Se eu não me engano Quem Quem mandou Não tem 1,88 Não Até 1,88 Entre um 8,5 E um 8,8 Mas ó Se ele falou que tem 12 Se for verdade É Pra Clássica Pro Ele teria 17 Porque o que eu vi Sai É que a regra Do Da Mendes Profissional É o peso Da Clássica Amadora Entendeu E aí são 5 quilos De diferença Quer ver É loucura Eu tenho aqui ó As regras da Clássica e Amadora O cara com até 1,88 Na Clássica e Amadora É 105 quilos Na Pro É 109,800 Quase 24 Não Isso é loucura Se ele poder colocar 15 quilos Na Clássica Isso é loucura Será que ele Ele passa O carro no cibum Não tem ninguém No mundo Que segura ele O cara é muito grande Como é que ficou O top 5 O meu seria O Aaron Banks Unânime Que o bicho tá sinistro Aí o Brendan Hendrickson Edivan Palmeira O Diogo E eu vou arriscar O Chaves Mas Lembrando Se o Chaves Chegar na pele Pele Trinca de BR É Porque as vezes o cara erra E fica fora dos 10 Aí o cara botou em quinto Porque errou né O pessoal falou que tem um 85 Então ele tá na categoria de Até um 85 E 400 É 106 quilos e 100 Que ele tem E ele pesou quanto? Alguém sabe? Na Classic 12 quilos né 12 Tô falando da Classic tá pessoal Na Classic ele teria 106 quilos Pra bater Segundo a tabela aqui Da Horsepower Pro Que postou o Hugo 106 106 Só com os 90 né 91 90 e pouco né Se for isso aí Que se tá sobrando tanto É 92 É Old School 14 quilos aí Na Mens ele pode bater 105 Old School falou 105.2 Então 1 quilo diferente 900 é diferente Pouca coisa Então se ele tá Se ele pode bater 105 Ele tem 12 quilos Tá sobrando mesmo né Tá sobrando né O menino é o cu É o irmão do Jarvó É Já ia falar isso É Parente de Jarvó Algum parentesco Eu, Kaique e o Jarvó É Oitinho Falou que é osso de passarinho Acesso Dezo É Oitinho '' Acesso '' É '' '' '' '' '' ''